O Rio de Janeiro, que coisa! Você precisa conhecer essa mulher, essa mulher é alta, essa mulher é alta. Mas o amor não pega a mulata, mulata é que é o teu amor. Quem te inventou, meu pancadão, teve uma curta agressão. A lua te beijando fez careta, porque mulata tu não és deste planeta. O teu cabelo não pega a mulata, porque mulata acabou. O teu cabelo não pega a mulata, porque mulata é o teu cabelo. O teu cabelo não pega a mulata, porque mulata é o teu cabelo. O teu cabelo não pega a mulata, porque mulata é o teu cabelo.